Se você quer ver o fruto, tem que se dedicar. É tua missão lançar a semente. Semente que lançada recebe o abraço da terra e retribui com o fruto no tempo certo. Há 70 anos, a semente caiu em terra boa. Um homem simples, de coração humilde, mas cheio de confiança e fé, arriscou lançar a semente. Pôs a semente na terra. Uma terra preparada ao longo de 35 anos de caminhada. 140 mil quilômetros, sob o sol e a chuva, atravessando riachos e campos. Desde então, os frutos se multiplicam, dezenas e centenas de vezes. A campanha da mãe peregrina de Schoenstatt, presente nos lares de milhões de famílias brasileiras, espalhe as sementes de uma nova terra mariana. Maria, terra sagrada na qual germinou a salvação. Prepara os corações com a semente da graça, para que surja uma nova florescência. Colhemos os frutos destes 70 anos de peregrinação. Uma nova primavera de fé, que traz alegria e esperança ao coração de milhares e milhões de famílias. Campanha da mãe peregrina de Schoenstatt, há 70 anos, evangelizando as famílias do Brasil. Campanha da mãe peregrina de Schoenstatt, há 70 anos, evangelizando as famílias do Brasil. Campanha da mãe peregrina de Schoenstatt, há 70 anos, evangelizando as famílias do Brasil.